Amados irmãos e irmãs, eu quero vos convidar para a Semana de Pentecoste 2023 com o tema Seja Forte e Corajoso, o Senhor marchará na vossa frente. Dia 21, na ascensão do Senhor, nós vamos começar aqui às 16 horas, se Deus quiser, com a grande celebração e nós vamos ficar aqui do dia 21 ao dia 25, porque 25, depois da missa de envio, nós vamos para o Tagua Parque, para a consagração das velas de Pentecoste, dia 26, 27, 28, no Tagua Parque. E você que sempre se inscreveu para trabalhar, venha se inscrever para trabalhar e nos ajude a fazer a Semana de Pentecoste. Você que é contribuinte, que adquira a camiseta do contribuinte, faça a mesma coisa, porque eu preciso da tua ajuda para realizar essa grande Semana de Pentecoste 2023.